Bom dia, meus amigos. Estou aqui mais em um vídeo. Hoje, esse vídeo, eu não vou falar sobre aquelas perguntas do CEO Career Counseling, mas eu queria falar de duas coisas, basicamente. Eu queria falar sobre um trabalho que eu venho fazendo junto às universidades e também sobre um pouco sobre o que a gente fez e viveu, aprendeu durante essa semana aqui. Foi uma semana muitíssimo interessante. Começou no domingo e foi muito interessante. Então, eu vou dividir isso em duas partes. A primeira parte é sobre a questão do meu trabalho junto às universidades. Como vocês sabem, para quem me acompanha há mais tempo, logo que eu fundei a minha empresa, a CEO Infinitas, de contratação de presidentes, conselheiros e diretores executivos, eu pensei o seguinte, eu vou fazer diversos tipos de trabalhos, via de regra pró-bono, junto a algumas ONGs, empresas de impacto social e universidades e, eventualmente, associações de classe. Mas hoje eu queria falar sobre o meu trabalho junto a universitários. Eu venho fazendo palestras, workshops, mentorias, participando de conselhos, enfim, junto a universitários ou junto a universidades, onde, obviamente, tem os universitários. Eu comecei em 2014, mais ou menos, um trabalho junto ao Enactus, que é uma ONG mundial de estímulo ao empreendedorismo estudantil e é uma ONG global que está em dezenas de países para estimular o empreendedorismo de impacto social e ambiental junto aos universitários. Na prática, o Enactus forma times e esses times em cada uma das universidades desenvolvem projetos de impacto social que, eventualmente, no futuro, podem se tornar empresas de impacto social. Então, eu comecei esse trabalho no INSPER, como eles chamavam de Board Advisory, Advisory Board, Business Advisory Board de um pequeno time, Enactus, que era formado dentro do INSPER. E, todos os anos, o Enactus promove o tal do Campeonato Nacional, o Evento Nacional Enactus, que esse ano, como no ano passado, vai ser agora, em julho, lá no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. E eu, pela quinta vez, vou estar como juiz da rodada final, que se fala, que vão ser os cinco times que foram dentre mais de uma centena de times do Brasil todo que vão competir para ganhar o Campeonato Nacional. O INSPER, quando nós estávamos lá, o time do INSPER, Enactus, foi o campeão nacional, se não me engano, de 2015. E esse projeto, eu estou desde o nascedor dele lá no INSPER, depois um dos fundadores, e todos acabaram se formando, mas um dos fundadores, que é o Ralph Toanges, ele acabou transformando um projeto criado dentro da universidade numa ONG, que é a Renovatio, que consequentemente se tornou uma das principais empresas ou ONGs de impacto social do Brasil. Com o objetivo de democratizar o acesso a óculos de grau a quem não pode pagar. Eu sugiro fortemente que vocês conheçam um pouco do Renovatio, a página é renovatio.org.br, e saibam o que esse projeto vem fazendo. Aqui está escrito 12 mil óculos doados, na verdade já duramos, acho que mais de 30 mil óculos em praticamente todos os estados brasileiros. Então, é um projeto que eu vim acompanhando no longo prazo, quase vai quatro anos e meio, como conselheiro desse projeto, depois conselheiro da empresa que nasceu desse projeto, e agora estamos lançando a VerBem, que é uma empresa de impacto social. Mas o Renovatio, ele continua sendo uma ONG que doa óculos para quem não pode pagar no Brasil inteiro. Então, é um modelo híbrido, da tal do setor 2.5, em que eles tentam, nós tentamos, eu diria, estou dentro dele, trazer duas coisas boas, tanto de empresas for profit, e de empresas non-profit. E aí você tenta resolver um problema, e isso nasceu na universidade. Nasceu na universidade, eu venho fazendo esse tipo de trabalho, tanto de mentoria quanto de board, para projetos específicos, obviamente, mas eu também faço palestras, workshops, e agora eu vou fazer como se fosse um pequeno curso de três aulas lá no INSPER, sobre carreira executiva, carreira empreendedora, empreendedorismo, planejamento de vida, e assim vai. Esses trabalhos todos são trabalhos que eu faço de maneira pró-bono. e eu faço também com muita intensidade no ITA, junto a projetos de empreendedorismo dentro do ITA, e também agora na Poli, que é a minha faculdade, onde eu estudei, e eu ajudei a criar o primeiro programa de carreira da Poli, para ajudar engenheiros, futuros engenheiros da Poli, a se inserir de maneira mais completa, mais profissional, mais preparada no mercado de trabalho, desenvolvendo competências, que a gente chama de soft skills, e também nós criamos, eu estou ajudando a criar e a executar alguns cursos, workshops, treinamentos, em relação à mentoria, quer dizer, eu estou formando mentores, que são ex-alunos, ou alumni da Poli, para mentorarem 70 alunos que foram escolhidos no programa de carreira que está sendo realizado este ano, em 2018. Então, logo mais, no final de julho, eu vou estar realizando esse treinamento na Poli. Então, eu tenho trabalhado Poli, INSPER, ITA, algumas outras faculdades também aqui de São Paulo, mas o que eu queria dizer é que aos meus amigos, diretores de faculdades, reitores de universidades, coordenadores de cursos de pós-graduação ou de graduação, aliás, graduação preferencialmente, é que eu estou disposto a realizar palestras, workshops, no mínimo aí para vai 30, 50 pessoas, para fazer algum sentido, ter um maior impacto sobre esses temas de maneira pró-bono para instituições de ensino. Isso no Brasil todo, quer dizer, não importa onde seja, a minha agenda é muito complicada, mas sempre que a gente se propõe a fazer algo, nós vamos fazer, talvez demore um pouco, mas nós vamos fazer esse trabalho ao longo dos próximos meses, anos, e se Deus quiser, para toda a vida, porque eu acredito muito no jovem brasileiro, na capacidade que ele tem, no patriotismo, na vontade de fazer, na vontade de crescer, na vontade de construir um país melhor do que a gente vive hoje. eu acredito que se a gente trabalhando na base, nas universidades, em todo o país, a gente vai estar positivamente estimulando o empreendedorismo, o sucesso profissional, uma construção de uma carreira interessante, desafiadora, e que também traga sustento, traga prosperidade para as famílias dessas pessoas. Então, eu queria deixar aqui o meu entusiasmo em realizar essas palestras, workshops, conversas que sejam, junto a universidades de todo o Brasil. Tá bom? Esse é o recado que eu queria dar hoje. o que eu queria dar hoje.